Descoberta da Literatura Poema de João Cabral de Melo Neto No dia a dia do engenho, toda semana, durante, cochichavam-me em segredo, saiu um novo romance, e da feira do domingo me traziam conspirantes para que o esleice explicasse um romance de barbante. Sentados na roda morta de um carro de bois sem jante, ouvia um folheto genzo a seu leitor semelhante, com as peripécies de espanto preditas pelos feirantes. Embora as coisas contadas e todo o mirabolante em nada ou pouco variassem nos crimes, no amor, nos lances, e soassem como sabidas de outros folhetos migrantes, a canção era tão densa, subia tão alarmante, que o leitor que lia aquilo como puro alto-falante e, sem querer, imantara todos ali, circunstantes, receava que confundissem o de perto com o distante, o ali com o espaço mágico, seu franzino com o gigante, e que o acabassem tomando pelo autor imaginante, ou tivesse que afrontar as brabezas do brigante. E acabaria, não fossem contar tudo à casa grande. Na moita morta do engenho, um filho engenho perante caçacos do eito e de tudo, se estava dando ao desplante de ler letra analfabeta de Corumba no caçange próprio dos cegos de feira, muitas vezes meliantes.